Olá, cheguei com mais um Esporte na área nessa quinta-feira e com muito assunto pra você. Claro, ontem foi dia de final da Copa Piauí de Futebol Feminino e a gente traz os detalhes do bicampeonato do Tiradentes em cima das abelhas rainhas, todos os lances aí desse segundo jogo que definiu a equipe campeã dessa temporada. Além disso, os resultados das semifinais do segundo turno do campeonato piauiense e também os comentários de Antônio Emílio. Tudo isso você compere a partir de agora. É dia de semana, mas a gente tem muito resultado pra passar pra você, viu? Começando com o segundo turno do campeonato piauiense de futsal, que conheceu ontem os finalistas. As semifinais disputadas garantiram que o torneio vai contar com a final geral entre o campeão do primeiro turno e segundo turno. E nos resultados de ontem tivemos vitória do Campo Largo em cima do Aliança por 7x1 e o Géz empatou no tempo normal com o Cobra d'Água em 2x2, mas garantiu o avanço até a semifinal na prorrogação. Então, a final do segundo turno acontecendo no sábado, dia 16, a partir das 4 da tarde, entre Géz e Campo Largo. Justamente as duas equipes que estavam tentando parar o Cobra d'Água campeão do primeiro turno pra não levar esse título de arraxão. Então, essas duas equipes podem aí ainda brigar por esse título esse ano. Depois disso, a Federação Piauí de Futsal vai definir aí quando vai ser essa data da final do campeão do primeiro turno com o campeão do segundo turno. E olha, falando em decisão, a Copa Piauí de Futebol Feminino conheceu o campeão de 2017 e o time que garantiu a vaga na preliminar no Campeonato Brasileiro Série A2. No segundo jogo, o Tiradentes conseguiu garantir nova vitória ao golear as Abelhas Rainhas. O momento é de decisão. O momento é de fim de temporada. Final da Copa Piauí Feminino, Tiradentes e Abelhas Rainhas no estádio Albertão. Bom lembrar, o primeiro jogo, o Tiradentes mostrou vantagem e aplicou 5x1. E mais 90 minutos, iremos conhecer o campeão da temporada. Mas Silene já começa dentro da área, toca de cabeça, levando o perigo para a goleira Kátia do Tiradentes. E lá vem as igrejas. Cobrança de falta, a goleira rebate nos pés de Vilma. Chulape, Vilma. Tiradentes, 1x0. Vilma, Vilma, Vilma do Tiradentes. Nenê com categoria, limpa a zagueira. Amanda faz boa defesa. Em seguida, o Tiradentes faz o segundo, mas o árbitro anula o gol. Kelly faz toda a jogada, aciona a Ana Maria. Sozinha, sozinha, mete no fundo da rede. Chulape, Aninha. Tiradentes, 2x0. Tudo acontece quando a fase não é boa. Janaína, marca contra após escanteio. Gol contra, não tem chulape. 3x0 o Tiradentes. Números finais do primeiro tempo. O Tiradentes administra no segundo tempo. E consegue ainda ampliar com o Kelly. Agora foi de pênalti. Kelly, 4x0 para o Tiradentes. Goleada no Albertão. A bola ainda rola. E o Tiradentes aguarda o apito final para o grito de campeão. Agora sim, termina o jogo. Tiradentes levanta o troféu de campeão da Copa Piauí de 2017. E assegura a vaga na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano de 2018. O troféu é uma homenagem a João Batista da Silva Crispim. Ex-goleiro Batista, lá da Parnaíba. Mas fez sucesso, fez história no futebol piauiense, no futebol do Nordeste. É isso aí galera, conhecido campeão do ano de 2017 do futebol feminino da Copa Piauí. Foram duas goleadas, soberano, total, time do Tiradentes. Tiradentes venceu o primeiro jogo por 5x1 e agora acaba de aplicar 4x0. E está no Brasileirão da Série B para o ano de 2018. Tonho, parabéns é para você, campeão hein Tonho, valeu. Não, não é para mim não, parabéns é para elas, foram elas que jogaram. Eu sou um trabalhador, eu fico de fora, eu juntamente com a minha comissão técnica. E a torcida do Tiradentes, assim como o Coronel Pereira e o Coronel Canuto, são os personagens principais que dão essa sustentação para nós. Mas eu tenho que dizer uma coisa assim, futebol a gente quanto menos falar melhor. Porque no futebol, eu aprendi três coisas com três cidadãos, uma coisa com três senhores do futebol. Telê Santana, Telê Santana, Rubem Minelli, Muricy Ramalho, onde dentro do futebol, quanto menos você falar, você tem condições de superar qualquer que seja o obstáculo. Foi isso que elas fizeram, aguentaram todo tipo de gozação, de que o time era todo poderoso. E realmente foi todo poderoso, porque fez com que, dentro da filosofia que nós tínhamos que sermos campeões, elas estão de parabéns. Seu time é um guerreiro, vai continuar trabalhando nesse mesmo nível lá na cidade de Picos? Exatamente, vamos continuar trabalhando com a mesma pegada, com a mesma determinação. Temos que reconhecer a superioridade do adversário, um adversário que já vem trabalhando a longas datas. Essas meninas, houve uma transição do futsal para o campo, então elas têm muito ainda para o futuro, e nós vamos trabalhar. Chegamos onde planejamos chegar, que era a final, a questão de derrubar o Tiradentes na final aí seria muito difícil, como foi. Tá aí, parabéns para a equipe Tiradentes, conseguiu ser hegemônico tanto no primeiro jogo quanto nessa segunda partida. As abelhas até se prepararam para tentar reverter a situação, anular um pouquinho esse ataque do Tiradentes, mas vocês viram os detalhes, não deu, o ataque do Tiradentes conseguiu passar muito bem por essa defesa. E olha, esse é o segundo bicampeonato do Tiradentes nesse ano de 2017. Termina o ano com dois bicampeonatos, foi bicampeão da Copa Batom de Futebol Amador esse ano, e agora o bicampeonato na Copa Piauí de Futebol Feminino, bem mais importante, porque está garantindo vaga na fase preliminar do Campeonato Brasileiro Série A2. A CBF já tinha informado que iria fazer algumas mudanças nessa Série A2, que o Tiradentes disputou esse ano e terminou na terceira colocação, justamente para dar oportunidade para outros times. Ainda estamos aguardando a liberação, confirmação desse calendário feminino, que deve começar em março, e também a liberação desse regulamento, que deve ser feito até o final desse ano, mas saiu o Tiradentes no próximo ano, deve ser o representante, é, na verdade, o representante novamente do Piauí nesse Campeonato Nacional de Futebol Feminino. E falando em Tiradentes, destacar também que terminou essa temporada, quem está terminando a temporada é a Valéria, que segue na seleção brasileira, vai fazer treinamento até a próxima semana, dia 23, treinamentos finais para o Campeonato Sul-Americano, que vai acontecer em janeiro, depois disso ela já volta para o Piauí e, claro, faz um planejamento também para a temporada de 2018, esperando participar desse Sul-Americano com a seleção Sub-20. O esporte na área vai para o intervalo, eu volto já já com as últimas medalhas do Piauí no Sul-Americano de Badminton. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Voltei no Slash na área para falar de pódio, viu? Porque o Piauí garantiu mais cinco medalhas no Campeonato Sul-Americano de Badminton, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Foram mais três pratas, com o Paulo Feitosa na disputa de Simples Masculina, o Fernando Júnior e a Isabelle Oliveira nas duplas mistas, o Paulo Feitosa e o Fernando Júnior nas duplas masculinas, além de dois bronzes nas duplas mistas com o Paulo Feitosa e a Emanuele, e nas duplas femininas com a Isabelle e a Emanuele. Emanuele, está aí os nossos atletas que participaram dessa competição, representaram a seleção brasileira. Só relembrando, eles já tinham conquistado as medalhas por equipe junto com a seleção, um ouro no Sub-15 e uma prata no Sub-19. Então encerra muito bem esse ano. Estão voltando para a Teresina no final de semana para fazer esse replanejamento para 2018, já que vai ser dado continuidade a esse ciclo olímpico para a Toca 2020. E claro que o Piauí continua brigando para ter atletas nessa segunda participação do Brasil nas Olimpíadas. E hoje vamos conferir os comentários de Antônio Amitio. Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão, do Ceará, você que nos assiste aí no Tocantins, você lá de São Paulo, da grande Porto Alegre, muito obrigado pela sintonia, está chegando o Natal, um abraço da TV Assembleia, do Piauí Canal 16.1 para vocês, em qualquer parte do mundo onde chega o nosso sinal, o nosso Canal 16. Eu queria agradecer aqui a Jorge Anunes, advogados, pelo cartão de Natal, aliás, é o primeiro cartão de Natal que eu estou recebendo este ano. Muito obrigado, foi uma honra muito grande recebê-lo. Mas meus amigos, eu queria falar mais uma vez aqui com o nosso querido BG, que é da CEMEL, diretor da CEMEL, com relação aos campos de futebol dos bairros de Teresina. Tivemos recentemente aí o Campeonato Sub-11, que foi um sucesso, a garotada brincando até nas ruas, no calçamento, porque não tem um campinho para jogar, mas mesmo assim fizeram um Campeonato Sub-11 maravilhoso, foi realmente o que salvou o futebol do Piauí em 2017. E a gente espera que a Prefeitura, através da CEMEL, da Secretaria, que muito tem feito, que dê uma geral nos campos dos bairros de Teresina, principalmente do Salvador. Até falei aqui no outro dia, o campinho do Salvador, ali perto da casa do filho do Salvador, ali do Camisa 11. É um campo muito bacana, que o Salvador gostava de jogar lá, de treinar, mas que está abandonado. Além dele, existem outros, e seria interessante que a CEMEL conversasse um pouquinho com o prefeito de Teresina, e que colocasse aí nas despesas do ano que vem, aí nos projetos, os campos de futebol dos bairros de Teresina. Vamos reformar esses campos, vamos trazer a garotada para o esporte, vamos tirar esses meninos da rua, do tóxico, para que eles possam, no futuro, serem os grandes craques que o futebol do Piauí espera. A gente aguarda que o nosso diretor da CEMEL, o nosso BG, faça alguma coisa com relação a esses campos de futebol, para que a gente tenha uma juventude mais saudável. A você um abraço, um bom final de semana, na próxima semana estarei aqui. Continue no Esporte na Área, o esporte em todas as dimensões. Vamos falar da movimentação do futebol piauiense? River, que segue com muita novidade, claro, com essa movimentação. Primeiro, a equipe que garantiu hoje pela manhã a classificação para a semifinal do segundo torneio internacional, que está acontecendo na Bolívia, na partida das quartas de final. River empatou em 2x2 com o Blooming, e agora aguarda o adversário da próxima fase. Segundo jogo aí, que a equipe acabou sofrendo um pouquinho, abriu o placar, ampliou, mas viu o Blooming aí chegar, garantiu esse empate, mesmo assim o River avançou pela melhor campanha. Já do time profissional, o River anunciou mais uma contratação, meia atacante Márcio Diogo, de 32 anos, com passagens por Ponte Preta, Havaí e também Sampaio Correa. Ele que vai chegar para somar no elenco, que já tem cerca de 17 jogadores. E na segunda-feira, o técnico Wallace Lemos, da equipe do River, vai ser justamente apresentado aos torcedores e à torcida também, à imprensa, no evento que vai acontecer pela manhã. E deve ser passada também, finalmente, essa data de apresentação, começo dos trabalhos da pré-temporada da equipe Tricolor. E vamos falar da movimentação do Flamengo, que também segue com o planejamento para 2018. Olha só. Seus últimos preparativos, né? Trabalhando para fazer um time forte, para que a gente venha a ser campeão piauiense. Esse é o intuito do Flamengo esse ano. Nivaldo Lancuna, o técnico aqui pertinho, esse aqui é referência. Ei, Nivaldo, como é que está o Mengão aí? Anima essa torcida com os jogadores. Quais as principais características já para 2018? Olha, nós estamos procurando montar uma equipe, como o Diúcio falou, uma equipe que tem uma cara do Flamengo, né? Resgatar a torcida do Flamengo como uma das maiores torcidas do estado, todo mundo sabe disso. Então, a gente está respeitando muito sobre isso, jogadores que vão chegar, são jogadores de qualidade, tenho certeza disso. E espero que nós consigamos, né? Aproveitar a oportunidade e levar o Flamengo a um lugar que nunca deveria ter saído, que é o Flamengo. Quando eu cheguei aqui em 2000, eu considerava o time que só disputava título, né? O Dilson vai falar da última contratação, o Everton. Está tudo certo já com esse novo centroavange, Dilson? Sim, está tudo certo com o Everton e tem o Leonardo, né? Que é um lateral e joga de meia também, que está vindo aí do Goiás e estava no Paraná. A janela está aberta, ciclo de contratações. Sim, a janela está aberta, ciclo de contratações e o Flamengo até sexta-feira da outra semana encerra suas contratações e vamos fazer um time forte para dar trabalho aí para altos e companhia limitada. Feliz Natal para você, ano novo. Desejo aí para essas imensas torcidas do Flamengo também. É isso, eu quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, um ano novo cheio de alegria para o Rubro Negro. Divaldo, a mesma forma, a vocês da imprensa em geral, um Feliz Natal, um próspero ano cheio de saúde, né? Com saúde é a coisa principal coisa, que Deus nos abençoe e continue nos abençoando para que nós possamos trazer o sustento para a nossa família e que aquele consiga também, os torcedores consigam levar o sustento para a sua família. E a todos os torcedores do Flamengo, venha, volta dentro de campo, vamos se acercar ao time do Flamengo, que a intenção da diretoria é em resgatar a credibilidade que o clube tem. E por hoje é só, a Esporte na área volta amanhã. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de tarde e agora você vai continuar com a nossa programação. Tchau, 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 tchau.